O Rodrigo Oliveira, que passou a integrar o nosso time recente, é um craque na economia, em mercados. Rodrigo, você acha que, com toda essa discussão de teto fiscal, arromba o teto, não tem teto, teto solar, como é que vai ser a política? Vamos abrir torneira, vamos gastar, o pessoal do PT quer gastar muito no primeiro ano, caso o Lula seja eleito. Essa questão da economia foi muito presente na campanha, inclusive porque o Bolsonaro e a sua base de apoio no Congresso tiveram que fazer ali uns arranjos, umas gambiarras para garantir a queda do preço do combustível, fizeram uma gambiarra para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, a de R$ 600. Enfim, nada disso é uso da máquina, viu, gente? Vamos esperar o TSS pronunciar. Mas o fato é o seguinte, como é que você entende? Você acha que qual será o peso? Porque a gente teve algumas surpresas também, algumas coisas que a gente esperava. O Auxílio Brasil, isso aí vai impulsionar o voto do Bolsonaro. Bom, aí as pesquisas mostram que não. Agora a gente está aqui na beira de entender realmente, como disse o Leonardo aqui, é o tirar tema, entender efetivamente o impacto dessas coisas. Como é que você, qual a análise que você faz dessa pauta econômica? O que você acha que vai pegar realmente, que está pegando, que pegou no bolso aí do eleitor que exerceu o seu voto hoje? Pois então, Cláudio, boa noite. Vocês não ouvem bem? Eu acho que tem um probleminha no microfone aqui. É, o microfone está um pouquinho enchiado. Tenta afastar ele um pouquinho da boca, que talvez ele pegue melhor a tua voz sem o... Eu não sei se você consegue entortar ele um pouquinho para fora, para ficar um pouco mais afastado da tua boca. Bom, vamos lá. Tenta falar, a gente vai tentar ouvir. Melhorou ou não? Oi? Alô? Melhorou. Pode falar. Então, vamos lá. Na verdade, assim, Cláudio, boa noite para todos aí, para todo mundo que está acompanhando a gente. A visão de mercado sobre toda essa eleição é que não sabemos nada do que vai acontecer a partir de amanhã. Então, assim, o que a gente teve durante a campanha foi uma série de não informações sobre o que vai ser a partir de amanhã e a partir do final das eleições, se a gente tiver um... A gente deve ter aí um segundo turno. Mas a gente não consegue saber muito bem quais são os planos, tanto da parte do Bolsonaro quanto da parte do Lula. O que a gente já sabe como fato é que o teto de gastos vai ser alterado, ou ele vai ganhar um outro nome, ou ele vai ganhar uma nova roupagem. O Paulo Guedes defende do lado do Bolsonaro que ele seja um pouco mais móvel. Uma parte da equipe econômica fala muito em ter uma ligação com a dívida pública. Então, quando você diminuir a proporção de dívida pública para o PIB, você ter um pouquinho mais de teto. E na parte do Lula, ninguém sabe muito bem ao certo, porque ele acabou não apresentando ainda a proposta de governo, muito menos a proposta econômica. E aí fica essa coisa de mais dia, menos dia. Ah, vem o Meirelles. Não, não vem o Meirelles. Mas e se vier o Meirelles? O Meirelles é um cara que diz que o teto de gastos, como boa parte do mercado, é uma coisa extremamente importante. para o Brasil como um todo, é uma das âncoras fiscais mais importantes que a gente tem e que isso pode mexer nisso, pode trazer um ambiente pouco auspicioso, para usar uma palavra aí antiga, para a economia brasileira. E aí, você vê que essas coisas vão todas se juntando, e o Roberto Campos Neto, na quinta-feira passada, até na reunião de apresentação e do relatório trimestral de inflação, até falava sobre isso e falou, olha, perguntado sobre o novo arcabouço fiscal, na entrada, numa possível vitória do Lula ou uma recondução do Bolsonaro, como é que isso afetaria a política monetária brasileira? E ele disse, olha, o que a gente consegue ver daqui, a gente não tem como influir na política fiscal como um todo, mas o que a gente consegue ver aqui é que o mundo tem dado recados, e aí, entre aspas, o Roberto Campos, palavras dele, o mundo tem dado recados, e aí vide Inglaterra, que depois de anunciar corte de impostos, congelamento do preço de energia, e depois dizer que não, não era bem um congelamento, é uma média, e aí a média não pode passar de 2.500 pounds, 2.500 libras, porque aí o governo vai ajudar, mas o governo vai arrecadar menos, e aí, logo em seguida, a moeda desvalorizou fortemente, e os juros futuros subiram desesperadamente, colocando em risco os fundos de pensão ingleses e fazendo com que o Banco da Inglaterra intervisse no mercado logo em seguida. E aí você vê que, eu não quero ficar muito técnico aqui nessa conversa, mas assim, você vê que esse tipo de coisa acaba influenciando mais, influindo mais na vida das pessoas do que elas imaginam, né? Então, quando você tenta agir de uma forma um pouco fiscal, um pouco menos, como é que a gente pode dizer, cuidadosa, o mercado pode reagir de uma forma muito forte, e acaba que isso eleva juros e juros mais altos vão prejudicar a economia, isso vai gerar menos emprego, menos desenvolvimento econômico, então isso atrapalha a vida das pessoas na vida real mesmo, não é só mercado financeiro, né? Então, assim, juros mais altos vai ser mais difícil. Deixa eu te interromper, tem duas coisas importantes aí que você comentou, que, assim, uma é essa história do Meirelles, foi muito curioso, o PT, o Lula, apresentando o Meirelles, expondo o Meirelles, como se o Meirelles fosse um santo milagreiro, porque esse cenário que você descreveu é um cenário extremamente difícil, o cenário tanto internacional como nacional, nessa seara econômica, é um cenário muito pouco auspicioso, é muito pelo contrário, o que se vê no horizonte são nuvens bem carregadas, né? Não tem santo milagreiro para isso, não é isso? É isso, você tem sempre uma conta para pagar, né? Você pode até ir rolando o cartão de crédito, mas em algum momento você vai pagar isso. Normalmente, os governos mais populistas, que eu me arrisco aqui a dizer que é o caso das duas principais potências eleitorais nossas nesse momento, tendem a fazer esse desconto via inflação, né? Então, e isso acaba saindo muito caro para todo mundo e prejudicando, penalizando principalmente as camadas mais pobres, mas às vezes tem uma dificuldade para as pessoas notarem isso no curto prazo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós estamos acompanhando o mercado, todo início de semana faz a projeção de inflação, a gente tem visto uma projeção cada vez de baixa, né? Sempre aí, cada vez mais baixa, 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 também de crescimento do PIB, uma projeção positiva. Nós estamos verificando um aumento do emprego formal. Isso é um voo de galinha? 2023 esse negócio vai virar? O que você acha que vai acontecer? Esse é um movimento que ele tem base sólida? E de quem a responsabilidade? É do Guedes ou é do brasileiro empreendedor que vai mesmo para a luta todo dia ganhar o seu pão? Ah, eu acho que é de todo mundo, né? Isso me coloca numa situação meio complexa aqui, mas essa é de todo mundo. É do brasileiro que empreende mesmo, que acredita, né? O empreendedor é um sonhador eterno, né? Ele sempre acha que vai melhorar, senão ele não empreendia. Então, ele carrega muito dessa economia nossa nas costas, né? E também do Guedes e do Banco Central, principalmente, que acertou na hora de iniciar o ciclo de alta e foi bastante forte, né? No ciclo de alta de juros. Você vê, a gente saiu lá de março do ano passado a dois, mais ou menos, dois por cento de juros para 13,75, encerrados agora, né? Na última reunião do Copom. E isso, obviamente, fez muita diferença, né? Tanto de mostrar que a gente tinha um compromisso, ou tem um compromisso, com o controle da inflação, e isso acalma um pouco os mercados, né? Uma coisa que eu não falei aí do Meirelles é porque tem muita dessa coisa de, ah, a Bolsa subiu porque falou que o Meirelles vai fazer parte do governo, né? O Meirelles vai lá e diz, não, ninguém me chamou para fazer parte do governo ainda, né? Inclusive, no dia que ele foi apresentado ali naquela foto dos ex-presidenciáveis, né? O Meirelles disse que tinha trocado telefones com o Lula naquele dia, né? Então, você não imagina um cara que vai ser ministro logo em seguida, tendo trocado o telefone com o presidente uma semana antes, né? Duas semanas antes. E tinha um meme na internet, eu vi que vocês falavam de meme aí no começo do programa. Tinha um meme na internet que dizia que o Lula fechou com bolos e Meirelles, né? Então, alguém está sendo enganado, basicamente. Então, o... Mas, voltando aqui para o nosso se é voo de galinha ou não, é bem difícil de dizer, assim, o que a gente sabe, o que a gente imagina é que vai ter uma desaceleração econômica global muito forte no ano que vem, a partir do ano que vem, em função de todo o problema que os Estados Unidos e a Europa estão enfrentando de inflação, né? e, então, os juros por lá devem subir bastante e o desemprego por lá sobe, freia a economia como um todo no mundo e isso, obviamente, afeta a gente, embora a gente hoje esteja muito ligado à economia chinesa, né? Então, a gente ainda pode ter uma saída aí honrosa e não tão ruim quanto o resto do... relativamente, né? Quanto o resto do mundo em função da nossa... da nossa pauta de exportações está muito ligada à China, se a China continuar crescendo, né? Mesmo que, modestamente, para parâmetros chineses, né? 4%, 3% ao ano. Maravilha. Deixa eu passar a bola. Fica ligado aí. Não suma. Nós vamos precisar de você ainda. Naturalmente, você avisa aí o horário que estiver te apertando, mas eu já vou te chamar novamente. Eu quero passar a bola agora para o Carlos Graeb no nosso estúdio em São Paulo. Graeb, você queria meter a sua colher torta nessa conversa? Super torta. Não, é porque, enfim, eu me preocupei com bastante com esse assunto nas últimas semanas, né? Para tentar entender o que é que os candidatos pretendem pôr no lugar do teto de gastos. porque o teto já era, já explodiu, já caiu, enfim. Desde a decisão lá sobre os precatórios, não existe mais teto de gastos. Então, esquece. Tem que pôr outra coisa no lugar. O quê? O Rogério falou do desejo do Paulo Guedes, caso o Bolsonaro se reeleja, de criar ali alguma espécie de banda atrelada à dívida, ao desempenho da dívida pública. é uma ideia. O PT, até onde eu consegui apurar, discute três ideias. Tem três cartas na mesa. O Lula, em 2003, assim que ele chegou no governo, ele adotou uma meta de superávit, né? Quanto que o governo conseguia arrecadar mais do que gastava. e ele trabalhou com isso e o mercado recebeu bem naquele momento, até porque era um momento extremamente favorável na economia mundial. Estava entrando muito dinheiro no Brasil, era fácil fazer superávit. Então, o governo do Lula foi trabalhando com essas metas e conseguiu cumpri-las até com margem, com folga, né? A situação agora não é a de 2003. Pelo contrário, tudo indica que 2023, 20 anos depois, vai começar com uma economia mundial deprimida, para baixo, recessiva. eu estava conversando com o pessoal do Instituto Fiscal Independente, do Senado, as projeções de crescimento da economia brasileira são de dois, mais ou menos, para esse ano, mas para o ano que vem são de 0,6 a 1% só. Ou seja, o Brasil em 2023 dificilmente vai crescer igual ao que cresceu nesse ano, foi até um crescimento surpreendente, né? Então, não pode ser só uma meta de superávit como o Lula fez em 2003. Então, eles estão querendo, algumas das propostas falam em criar uma meta de superávit, uma meta de gastos, como é o teto, é uma meta de gastos, atrelada também a uma meta de resultado do Tesouro Geral, né? Então, você tem duas metas diferentes, uma para economizar e a outra para ter alguma possibilidade de gastar. Outros falam também em ter uma meta de gastos, mais uma vez, repetindo o teto, mas também uma possibilidade de um extra de gasto ligado ao crescimento do PIB do ano anterior. Então, quer dizer, você tem uma meta que você não pode ultrapassar muito o gasto, mas você fala, olha, para investimento, a gente deixa fazer esse gasto aqui, mas se a economia cresceu 2% nesse ano, em 2023, seria possível gastar 2% do PIB com investimentos. Então, eles estão trabalhando essas ideias, essas teorias, essas possibilidades, para que, caso o Lula ganhe, ele não fique só restrito ao teto. Ele precisa sinalizar que vai ter alguma espécie de responsabilidade com os gastos, mas ele quer também ter alguma amplitude para poder fazer investimentos. Se vai conseguir convencer ou não, é outra coisa. Eu acho até que alguma espécie de espaço para investimentos vai ser aberto. Qual é o tamanho é que ainda está para ser decidido. Veja só, tanto o Bolsonaro quanto o Lula já disseram que vão manter o auxílio de R$ 600 no ano que vem. Auxílio Brasil, no caso, Bolsonaro, Bolsa Família, se o Lula voltar, provavelmente. Vai ser R$ 600. Isso significa, pelos cálculos que muita gente já fez, algo em torno de R$ 51, R$ 52 bilhões de reais. Ou seja, os dois governos já vão começar em 2023 pedindo licença para gastar R$ 52 bilhões a mais do que estava planejado. Eles vão falar, precisamos manter o auxílio, não podemos tirar esses R$ 600 das pessoas, temos que gastar esses R$ 51. Será que vai ter espaço para algo mais? Essa é a questão. Essa licença para gastar do R$ 51 bilhões eu acho muito difícil que não passe. Ninguém vai querer, mesmo sendo comecinho de governo, ninguém vai querer ficar com a pecha de ter tirado R$ 200 dos pobres, dos miseráveis. Isso aí eu acho que passa. Mas será que passa alguma licencinha para investir também? Se não passar, o Lula está em maus lençóis, porque ele está prometendo mundos e fundos. Está dizendo que vai fazer a economia crescer, que vai fazer isso e aquilo. Mas ele precisa negociar essa licença. Até agora ele não tem licença para fazer isso. Então, vai ser um ano muito difícil e com um desafio bem grande para qualquer um que seja o presidente eleito, para conseguir algum trocado para investir no ano que vem. Muito bem. Graebi, eu vou passar para o Rodrigo que está querendo fazer uma intervenção em relação ao que você estava mencionando. aí, por favor. Olha o áudio aí. Está sem o áudio. Pronto. Agora sim. Esse negócio do resultado primário, isso continua. Então, você ainda é uma dessas três âncoras que a gente tem na economia brasileira. O resultado primário, a regra de ouro, que é você não aumentar o investimento por meio de dívida, o investimento de financiamento do Estado mesmo por meio de dívida e o teto de gastos. O que os dois governos agora estão discutindo é se o teto de gastos não pode ser um pouquinho movimentado para quebrar um pouco o engessamento que é o orçamento público federal hoje, porque ele é muito... E aí, talvez, a grande discussão e a importância que a eleição vai ter nisso quanto de capital político qualquer um desses dois vão entrar na próxima legislatura, no próximo mandato, porque é um tempo que eles têm para fazer a tal da reforma administrativa e é uma reforma muito difícil, porque ela mexe com os servidores públicos federais, eles são extremamente organizados e exercem uma pressão muito forte no Congresso Nacional. e essa reforma, essa sim, poderia liberar um pouco do orçamento e aí trazer um pouco de alívio também até para o teto de gastos. Hoje, o que você tem aí, porque não é só o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, esses 50 bi, 52 bi, não estão no orçamento hoje, inclusive do orçamento previsto para o ano que vem, quer dizer, já vão ter que fazer um arranjo para o ano que vem, mas, além disso, tem a redução de receita com os cortes que foram feitos nos impostos para combustíveis, uma previsão de reajuste de 5% para os servidores, aumento nos investimentos, porque tem uma mudança e aí o Paulo Guedes gosta muito de falar nisso que se você olhar para investimento feito por parte do governo, isso caiu muito porque o governo realmente está sem dinheiro para fazer investimento e foi transferido isso para a iniciativa privada. Então, você tem aí nas leilões de concessão, mais ou menos 100 bilhões para os próximos anos de investimento privado. Então, tem uma discussão sobre que caminho, novamente, a gente vai tomar no sentido de investimento, mais investimento privado ou mais investimento do Estado. Isso sem essa discussão do vai inchar Estado, desinchar Estado, não é isso. é quanto de dinheiro o Estado consegue gerar para fazer isso e quanto o Estado consegue fomentar para que o grande empreendedor ou o grande empresário brasileiro consiga, ou estrangeiro, consiga investir no Brasil. Então, é um pouco disso também, só somando aí o que o Graebi estava falando. e aí E aí E aí